Ministro, a gente vai falar sobre, claro, sua área, mas eu queria trazer um pouco o olhar de um aliado do presidente Jair Bolsonaro para esses dados que as pesquisas, eu não sei se o senhor estava conseguindo ouvir a gente aqui, têm apontado, né? Muita gente apostava aí nessa tese da terceira via ou de uma erosão do capital político do presidente Bolsonaro e isso não aconteceu. O presidente tem ali esse, pelo menos, um quarto, muita gente acha que é um pouco mais, mas menos de 25, 24% da população em nenhuma pesquisa aparece. O presidente mantém isso com ele. O senhor acha que isso é um recado para chamar da terceira via ou para quem acha que Bolsonaro pode derreter na eleição do ano que vem, ministro? Eu quero me lembrar de 2018, porque em 2018, na maioria, acho que 99% das pesquisas o presidente perdia. E apesar de ganhar em todas as enquetes, quando você bota qualquer enquete hoje que aparece o nome do presidente, até na Time, em Nova York, apareceu o presidente, ganhou até do presidente americano, de Trump, enfim, ele perde em todas as pesquisas, ganha em todas as enquetes e o resultado a gente já vê. Pode-se falar o que quiser, as pesquisas mentem, se ele chegar lá, ele é ovacionado por todo mundo, mas pesquisa de rua não é pesquisa científica, não tem metodologia que valha, não tem amostragem. O que vale são essas pesquisas, aliás, feitas por diversos institutos e todas apontam exatamente o mesmo cenário e apontam para a mesma direção. As pesquisas indicavam que Bolsonaro perderia o segundo turno em 2018 para qualquer candidato que fosse o segundo turno contra ele. Hillary Clinton venceria Donald Trump nos Estados Unidos. E essa pesquisa da Datafolha tem dados interessantes. 1% dos entrevistados pelo Datafolha não sabem quem é o Lula. 3% não conhecem Bolsonaro. Eu, ao contrário da Amanda, acredito que a rua sim é a melhor pesquisa. Que o 7 de setembro e aquela multidão de pessoas, de gente, na Avenida Paulista, na Hora de Copacabana, na Esplanada dos Ministérios... Basta mencionar isso, Datafolha dando a DAD com 45% de votos no segundo turno em 28 de setembro de 2018. Dilma seria a vencedora para o Senado, não Rodrigo Pacheco, que estava com menos da metade.